Vai, Buco, velho, que achado Vamos, Buco, pegar esse carro no Terefio Terefio é mais ou menos assim Vai lá Não dá tempo não, Buco, você saca duas varas Fica mais Impossível Vamos pra lá Não, perde água não, pô, pega aí, tá pertinho, hein Aí eu matei o cu, pega logo essa água, hein Eu vou pegar com o pau aqui, doido, com o porro Ó, Piau Ó, Piau Vamos lá pra peste Perdeu o Piau, Buco É grande, cara Pega aí o picoá, caralho Ó, o Buco vai perder o peixe 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 Pega logo essa porra aí Manda te ocupa Aí, pega, pega, pega Pega no picoá Pega no picoá, rapaz Vai perder o peixe Olha o tamanho do Piau Pega logo Ó Obrigado.